Nós teremos uma residência de 145 metros de área construída, aqui nós temos garagem para dois veículos, terreno dela 250 metros, aqui nós temos a sala de estar, teremos aqui um jardim de inverno, aqui nós temos a suíte principal, aqui é o closet, os banheiros contará com água quente, aqui nós temos cozinha, Yara Gourmet conjugada, com o pé direito alto, aqui nós teremos a churrasqueira embutida ali no canto, aqui nós temos o banheiro social, também com ponto de água quente, temos o quarto do meio, quarto dos fundos. Aqui nós temos um banheiro externo, lavanderia e aqui nós temos uma sobra de terreno, mais ou menos uns 50 metros quadrados, espaço para a piscina.